Boa noite a todos! Boa noite! 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 muito comum lá no século XIX, no meado do século XIX. Essa história de que as crianças lutavam no ventre materno, no caso de gêmeos. Resposta, alegorias. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, não existe ali dois espíritos reencarnando, ali na vida intrauterina e os dois ali brigando lá dentro. Até porque é só a gente raciocinar. O espírito no processo da reencarnação, ele está o quê? Em estado de torpo absoluto. Então, como é que ele vai brigar? Se ele está mais para lá do que para cá, não é verdade? Questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Então, a gente olha para o Brasil e o brasileiro tem uma característica, não tem? Você olha para os europeus, eles têm umas características diferentes. Você olha para os americanos, eles têm... Vocês olham para os asiáticos, eles têm... Então, a pergunta é... De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Entendemos? Vamos ver a resposta? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas. Então, vamos falar da nossa tribo. Quem aqui já leu ou estudou e estudou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Um, dois, três, quatro, cinco. Como é para acabar? Estude. O livro, ele vai nos falar da construção desse país de uma certa forma, porque aqui o que tínhamos eram os simples, os índios. E a colonização dele, uma das propostas de Jesus a Ismael, era que trouxesse para o Brasil os espíritos endividados, enrolados com a lei. Em particular, naquele período da Idade Média, então existiam muitos espíritos aprisionados em zonas tenebrosas. E Jesus queria atender a esses espíritos. E a solicitação de Jesus é que eles viessem encarnar no Brasil. Entendeu? Entendeu a característica do povo brasileiro? Quando Jesus disse que aqui ele iria fazer a pátria do evangelho dele, ele está dizendo assim, a pátria é a oficina. Porque quando você fala em pátria de Jesus, você pode falar oficina de Jesus. Em oficina, você não manda o que está bom. Para a oficina, você manda o que está precisando de reparo. Então, a característica do nosso país é esse. E esses espíritos, que somos nós, a grande maioria, estão encarnados no Brasil. Por isso, a nossa dificuldade em todas as áreas. Em todas as áreas. Entendeu? Então, aqui no Brasil, se reuniram os grupos familiares, os grupos afins, os grupos dos mesmos erros e dos mesmos acertos. Na Europa, da mesma forma. Na América do Norte, da mesma forma. Nos continentes asiáticos, da mesma forma. Então, as pessoas se arvoram, nós espíritas, se arvoram a criticar uma obra. E eu sei, quando a pessoa nunca estudou a obra, pela crítica que ela faz. Porque ela ainda está com aquela ideia infantil de que pátria do Evangelho, ele ainda não entendeu Jesus Cristo, é um ambiente de espíritos superiores. Ele ainda não entendeu qual é o recado do nosso Senhor Jesus. Jesus é trabalho, não é repouso. Repouso é para preguiçoso. Espírito superior nem dorme. Porque mesmo no mundo espiritual, a gente percebe que os espíritos têm necessidade de repouso. O superior, não. Entende? Então, é por isso. Então, os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança e de suas inclinações. Então, qual é a característica dos nossos irmãos asiáticos? Já prestaram atenção como o trabalho faz parte da vida deles? Quando nós tivemos a Copa no nosso Brasil, eu acho que foi em Minas Gerais. Tinha um jogo do Japão, se não me falha a memória. Quando terminou, o que é que eles fizeram? Cada um estava com seu saquinho de lixo, recolhendo o lixo. De todos. De todos. Um asiático, ele limpa a frente da casa dele, e se ele olhar a casa do vizinho, está sujo, ele vai lá e limpa também. É característica deles. E é de todos. Então, inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. Simpático é, estou junto contigo, eu penso igualzinho em você. Por isso que nós, os brasileiros, somos parecidos. Porque nós somos simpáticos uns aos outros. Quer ver uma característica muito grande? Se você adquire um cargo, você vai beneficiar quem? Aqueles que comungam do teu ideal. Se o teu ideal for ruim, você vai unir. Outro ponto que se faz, você quer empregar todos os seus familiares. Isso é quase um vício. Mas é assim que o brasileiro ainda pensa. A gente está sempre querendo nos beneficiar. E esse ato de nos beneficiar mostra um ato de extrema corrupção. Você se torna um corrupto. Então, quando a gente fala em corrupção, a gente sempre vincula a política. Mas a gente vê corrupção em todas as áreas. Em todas. Por isso é que ele diz, é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. Então, entende quando nosso Senhor Jesus Cristo nos falou que aqui é a pátria dele? A tendência que tem os membros dessas famílias, e ele está falando agora dessa família, a nível de nacionalidade também, para se unirem, é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Vamos pegar Alcione. Alcione encarnou, mas por devoção. Mas não era o grupo de afinidade dela. Ela não tinha nem por que reencarnar num planeta chamado Terra. Entendeu isso? Ele pergunta, julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que eles é próprio. Por isso é que a titia brinca, mas eu digo, nós somos farinhas do mesmo sal. Agora, essa farinha não é uma orenia, aquela ovinha que é uniforme, né? Nós temos, os nossos irmãos que moram fora de Manaus, nós temos uma farinha espetacular para comer com peixe jaraqui. É aquela ovinha, ela é bem uniforme, né? Uma delícia. Não, é aquela farinha d'água, né? Que é aquela, tem a grossa, tem fino, tem pó. Está tudo misturado. Uns fiapos, né? Uma confusão. Essa é a nossa coletividade. Está tudo muito misturado. Tem do mais grosso, grosseirão ao mais fino. Mas a farinha d'água que domina é o fino ou é o grosso? É o grosseirão. É a massa ainda que está por aqui, né, Vera? Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores. Olha que pergunta interessante. Saiu da coletividade. Agora ele vai para a individualidade. Porque eu não posso dizer que eu tive várias vidas. A vida, ela é uma só. Dentro dessa vida, tem várias existências. Então nós temos várias existências. Mas a nossa vida é uma só. Porque a gente nunca morre. Quando eu falo a gente, nós, eu estou falando do espírito. Eu não estou falando da personalidade. Muito menos do corpo físico. Nós somos muito imediatistas. A gente valoriza muito a forma. A forma, para Deus, é uniforme. O que ele vai estar sempre se preocupando muito é com a minha essência, com o espírito que eu sou. Não com o corpo. Se o corpo tiver que perecer, que pereça. Mas que a alma não pereça. Se o corpo tiver que adquirir enfermidade dolorosa, que adquira. Que trate. Para que possa curar a alma. Entende? Então, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Resposta. Sim. Isso pode acontecer. Porque a gente, se não conservasse, a gente estaria sempre no início. Nós não estamos progredindo? Então, vou aqui repetir. Nós não lembramos a história do passado. Mas as emoções a gente não esquece. E as conquistas morais também não. Então, vou repetir uma coisa que a gente fala, mas não reflete. Aonde está gravada a lei de Deus? Ela está gravada, foi dada para todos, todos. Aí, perguntou Kardec. Se a lei de Deus está gravada na consciência, por que Deus envia os profetas? Os Espíritos responderam. Para lembrar o que vocês esqueceram. Então, eu não preciso aprender a ser bom, porque a minha essência é boa. A lei de Deus está gravada em mim. Isso não era algo que eu precisava aprender. O que nós estamos fazendo aqui é lembrar o que nós esquecemos. Porque a natureza humana, que é a essência divina, é de amar. É de fazer o bem. Porque a gente acreditou que a gente não sabe de nada e que a gente está aqui aprendendo do zero o que é amar. Aprendendo as leis de Deus. Não. Quando Deus nos fez, ele já gravou na nossa consciência. Mas o que o terrícola fez? O terrícola se distanciou por rebeldia. E agora ele tem que fazer o caminho de volta, porque ele esqueceu. Esquecer, gente, não é uma coisa de memória. Esquecer é deixar de viver. Há milênios nós esquecemos. Então, alguns de nós ainda repetimos. Não, mas para que haja o desenvolvimento moral, é necessário que haja o desenvolvimento intelectual. O moral já estava em nós. A lei já estava gravada em nós. A nossa essência é divina. Mas nós nos distanciamos disso. Ficou claro? Então ele diz, sim, isso pode acontecer. Mas, melhorando-se, ele muda. Então, cada vez mais. Sua posição social pode também não ser a mesma. Ele pode vir mais rico ou mais pobre. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teriam dificuldade em reconhecê-la. Se ele vem na condição de escravo, ali é uma nova condição, uma nova sociedade. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças. Vamos pegar o exemplo do senador Públio Lentos. Senador, romano. Logo, logo, numa encarnação seguinte, ele vem como e se torna um escravo. Um escravo na história. Apesar de ser judeu. Mas qual a característica daquele escravo? Além de muito inteligente, um conhecedor adorava, adorava a história romana. E sabia contar como melhor até do que muitos romanos. Então, ele esqueceu totalmente? Não. Uma vez estudando aquilo, porque o que acontece? Quando a gente conhece uma matéria, que a gente, de repente, numa encarnação, você volta. Quando você tem de novo contato com aquela matéria, aquilo abre uma porteira dentro de ti. A facilidade na compreensão é muito grande de por quê? Porque aquilo faz parte já da tua vida. Você precisou apenas recordar. Isso pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Tanto pro bom quanto pro ruim. Então, eu digo, o bom eu tenho que estimular sempre, o ruim eu não posso estimular. Porque o meu passado condena. Se eu volto a fazer o mal, eu posso abrir a porteira de novo. Entende, gente? Então, ele diz, sendo o Espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, pode existir certas analogias, certas semelhanças, entre as suas manifestações. Se bem que modificadas pelos hábitos de uma nova posição. Então, naquela encarnação, ele não foi educado pra ser um senador. Ele era um escravo. Mas carregava ali todas aquelas tendências de nobreza, de elegância. Até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois, de orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde e humano. Se se arrependeu. Se arrependeu do quê? Do mal que tu fazes. Quando é que nós vamos deixar de fazer o mal? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Eu não me sinto feliz em ser mal. Isso me faz muito mal. Tu sabes quando tu começa a sentir a angústia por ter feito mal? Esse é o momento que começa a mudança. Enquanto tu te sente pleno em ter feito mal, por exemplo, eu posso de repente agredir uma pessoa e contar isso numa alegria tamanha. Ah, não. Comigo é assim. Eu coloquei fulano no lugar. Disse tudo. E a pessoa fala com isso como se sentindo assim vitorioso. Está longe da mudança. Não vai. Quando é que a mudança começa? Você pode até ter feito essa atitude, mas você fica mal, ruim. Uma sensação de se fiar embaixo da mesa. Uma angústia. Opa. Começando a ter mudança. Ficou claro isso? Por isso que ele diz, se, se arrependeu. Enquanto eu estiver me alegrando com as minhas atitudes equivocadas, não tem mudança. outra coisa que eu gostaria de comentar. Uma conduta moral alcançada, você nunca mais perde. Uma conquista moral, você nunca mais perde. Se caiu, é porque ainda não tinha conquistado. É a fala do nosso Senhor Jesus dizendo que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde o homem não rouba, as traças não corroem. E o ferrugem não destrói. Esses tesouros espirituais é justamente a minha condição moral. Então, uma condição moral alcançada, eu nunca mais venho a perder. Por isso que a gente diz que o progresso, ele é progressivo, ele não vai retroagir. Eu posso ficar parado, mas regredir, não. É sempre dali pra frente, dali pra frente, dali pra frente. Quando eu conquisto verdadeiramente. Então, ou seja, se eu fizer uma autoanálise, cada um de nós fizermos uma autoanálise, e ainda nos identificamos e nos encontramos ainda com erros primitivos e primários, isso quer dizer que ainda estamos há milênios fazendo isso. Nunca melhorou, é isso mesmo. Tanto é que ainda estamos fazendo. Então, pra eu saber do meu passado, basta eu olhar quem eu sou hoje. O que eu estou nesse momento. O que eu estou fala de tudo que eu já vivi no passado. Tudo que eu trago dentro de mim. Eu não preciso fazer nenhuma regressão pra saber quem eu sou. 217. nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Então, a primeira pergunta é se conserva os traços do caráter moral de suas vidas. Ele diz que sim. Agora, ele tem que perguntar se os traços físicos, porque a gente tinha um pouco disso. Olha como ele, é todo de um fulano, com certeza é ele, mas a gente está avaliando por uma condição física. o passado vai influenciar nos traços físicos? Resposta. O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Por quê? Por mais que você venha filho dos mesmos pais numa nova encarnação, novos pais, eles também estão em novos corpos. O DNA já mudou. A genética já mudou. Então, não tem como ter nenhuma semelhança física. e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Isso aqui é legal. O corpo físico de Francisco Cândido Xavier era belo, mas ele refletia beleza. Entendeu? E outro ponto aqui. O espírito se reflete no corpo. Vamos dizer que você tenha sido uma prostituta, uma mulher muito devassa. E você reencarna novamente um novo corpo. Você pode até estar bem vestida, mas o teu espírito reflete a prostituição ainda. Entende? Você até atrai. Se você não quiser repetir o erro, a tua luta vai ser enorme. Então, do jeito que um Chico Xavier reflete o que ele já conquistou, um espírito prostituído, quando eu falo em prostituição agora, eu não falo não só prostituição sexual, mas todo e qualquer tipo de prostituição, você também reflete. Então, você pode refletir pureza, como também você pode refletir devassidão. Você pode refletir paz, como também você pode refletir guerra. Você pode refletir uma harmonia, como você pode refletir uma desarmonia total. Apesar do corpo belíssimo que você possa estar. Porque às vezes você está num corpo físico bonito, mas você não reflete beleza. Inclusive muita antipatia. Porque o espírito, ele não está aprisionado ao corpo. O espírito, ele reflete quem ele é. Ficou claro isso? Por isso que ele diz, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então, essa criatura que se prostituiu, falando na área sexual, ela vai encontrar os seus comparsas de outrora. No corpo que ela tiver, seja masculino ou seja feminino. E quando ela encontrar os seus parceiros e comparsa, as sensações serão as mesmas. Para um e para outro. Independente do corpo que esteja. Porque essa criatura que abusou do sexo, ela poderá vir no corpo masculino. E ao encontrar os seus parceiros, vai ser incendiado de novo os exageros do passado. Entende? É por isso que nós encarnamos. Nós não reencarnamos para fazer de novo o que fizemos no passado. Nós reencarnamos para justamente educar as nossas más tendências. Então, essa história faça o que dá na tua cabeça, não faça não. que você vai ter que pagar um preço muito alto. Faça sim aquilo que está de comum acordo com as leis que regem o universo. E para nós fazermos isso, nós temos que o que? Lutar e lutar o que? Muito. A gente lê isso aqui e passa batida, não passa? Quando ele diz, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Mas o que é isso? Como é que é isso? Agora nós já entendemos o que é o espírito se refletir. Nós não temos como esconder o nosso passado. Eu posso não lembrar, mas eu não vou deixar de sentir. E o outro ao contato comigo também não poderá deixar de sentir. É por isso que às vezes há determinados encontros que são impossíveis fisicamente falando, mas que a criatura espiritualmente não, é isso mesmo, é isso mesmo e vai. Porque os espíritos se reconhecem tanto para o bem quanto para o mal. Ele diz, certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter. Então vamos lá aqui. Tia, então estudando isso aí quer dizer o quê? Que o espírito belo, ele vai ter sempre um corpo belo, um espírito feio, falando de conduta moral, vai ter sempre um corpo feio em absoluto. Quando a gente vai estudar, a gente vai estudar no livro Missionário da Luz, a reencarnação de Sejismundo. Ele é um espírito que participa da formação do corpo. Ele vai inclusive em determinados vamos chamar de salas que são responsáveis pela formação dos novos corpos. Mas isso não vai transgredir a lei. Os pais terão predisposição para aquilo. Então às vezes eles solicitam um corpo mais alto, um corpo mais baixo, um corpo mais gordinho ou alguma limitação física, porque a gente sabe que reencarnar é um risco muito grande, porque quase sempre como nós somos espíritos rebeldes, a gente tem uma tendência muito grande a repetir os mesmos erros. Então às vezes tem determinados espíritos que solicitam uma determinada deformidade no corpo físico para que não venham a se fascinar por um corpo físico. Então eles solicitam determinadas limitações. Agora aprendemos o quê? Isso é uma regra? Não. São poucos os espíritos que têm condição de escolher quase sempre e a grande maioria quem realiza esse processo são os espíritos superiores auxiliando o nosso processo da reencarnação. Auxiliando. Então quando eu digo que eu vou participar, talvez eu não venha participar de uma forma direta, mas de uma forma indireta sim. Se eu sou um fumante em potencial, eu estou deformando do meu corpo físico e perespiritual. Então há uma probabilidade enorme na minha próxima encarnação de eu nascer com uma criança com problemas respiratórios. Quem foi que fez isso? Quem que programou esse corpo com dificuldade respiratória? Foi quem? Somos nós. Então eu posso até não fazer uma escolha de forma direta, mas de forma indireta a gente está sempre escolhendo. Os meus familiares, eu vou escolher, comece a arrumar inimizade, comece a fazer o mal, serão todos os teus familiares no futuro. Entendeu? É modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. Olha só que coisa interessante. principalmente no rosto. Então o que que acontece? Às vezes a pessoa tem um rosto redondinho, narizinho que a gente conceitua como bonito, a cor de os olhos bonito, mas você olha para a pessoa e você não vê beleza. Algumas vezes a gente vê verdadeiros monstros. Por isso que ele diz, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como o espelho da água. Porque os olhos, eles falam de quem somos. Por que que a humanidade terrena tem tanta dificuldade de falar olhando olho no olho? Porque ninguém quer ser descoberto. Ninguém quer ser descoberto. Nem quer descobrir, nem quer ser descoberto. por que que quando alguém mente, a primeira coisa que faz é mudar os olhos? Não encara. Não fixa. Isso é uma regra? Não, tem psicopata que eu fico olhando para ti. Só que é um olhar seco, morto, que também você identifica. Apesar de estar olhando o olho no olho. Isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. O semblante. Então você olha, você olha para o rosto, você reconhece um rosto malicioso. Um rosto vaidoso, orgulhoso, presunçoso, autoritário. Está tudo aqui, ó. Mentiroso. A alma está refletindo. Por isso que ele diz, olha só esse parágrafo, vou repetir. É modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter. Principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como espelho da alma. Isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso, e humanitário, tem qualquer coisa que agrada. É tão bom ficar perto do fulano, perto da fulana. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causa, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltórios a espíritos mais perfeitos quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior de esforço. Ficou claro isso, gente? Deu pra compreender? Então a alma ela está aprisionada? Não tem como você não conhecer o passado? Tem. É só a gente ter olhos pra ver. Porque muitas vezes a gente quer se enganar. Eu gosto de mulher apaixonada, né? Mulher apaixonada é um bicho abestado, né? E homem também apaixonado. Você está olhando pro cão que a criatura está casando, diz pra ela isso não vai dar certo. Não, ele vai mudar, vai pra pior. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Assim, eu acho engraçado, uma vez eu encontrei uma colega e ela ela gritou tia, tia. Meu Deus, tia sou eu. Deixa eu achar. E aí, quando achei, ela veio toda feliz. Tia, eu estou noiva. Esse é o meu noivo. Quando eu virei que eu olhei o noivo, eu digo, é um cão, meu pai. Isso não vai dar certo. Tava aqui, ó. Eu disse, oh, que legal. Que maravilha, né? vocês vão casar. Ai, eu vou mudar, eu vou lá pro país deles. Que legal, né? Puxa vida. E aí, eu olhei pra ela e disse assim, vá, viva essa experiência. Aprende ele. Porque se você não viver, você vai carregar essa dúvida por toda a sua encarnação. e ela foi. E ela disse, quando as coisas foram apertando, ela disse que me via na frente dela dizendo isso, vá. Vá viver suas experiências. Ela dizia mesmo isso que o EOS salvou, porque ela ouvia direto e ela dizia, ai, meu Deus, por que eu não ouvia a tia? adianta. Mas é porque a gente está tão fascinada por uma situação que você não consegue enxergar o óbvio. Bastava olhar pra ver que era um cão encarnado. E foi um cão mesmo, você não tem noção. Então, o desejo de realizar os seus caprichos são tamanhos que você não quer enxergar o óbvio. e aprendeu, mas aprendeu o quê? Com dor. Assim, mesmo sem haver pronunciada para essência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, às vezes, não tem absolutamente fisicamente nada a ver, mas tem um ar familiar. Quantas vezes você não encontra alguém e diz bem assim, você é tão familiar, a gente não diz assim, né? É tão familiar. Quantas vezes a gente olha para um consanguíneo e se sente verdadeiros estranhos um para o outro? E quantas vezes a gente olha para um estranho que se tornou um amigo e a gente se acha muito mais irmão ou irmã do que os de casa. Mas a gente já entende isso. Quem são os de casa hoje? Aqueles que no passado tu arrumou a encrenca. Veio todo mundo para dentro de casa. Ah, tia, a minha casa é uma harmonia maravilhosa. Louva a Deus! Se dentro da tua casa é uma harmonia de 100%, que é meio difícil, mas se existe, isso quer dizer que no passado tu não arrumou a encrenca com ninguém. Não tinha porque você tem uma família complicada. Mas se você tem uma família complicada, de duas, uma, ou é do passado e se é filhos, não necessariamente às vezes é do passado. normalmente isso vem na condição de irmãos. Tá bom? Mas se é um filho e ainda assim se tornou um adulto enrolado, nós já fizemos esse estudo na semana passada. Quem falhou aí? Mãe e pai. Porque faltou o quê? Educar. Puxar a rede. Vamos lá para o comentário. Considerando-se que o corpo que reverte a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Semelhança física. Ah, reencarnação de fulano, porque é o nariz igualzinho do fulano. não tem absolutamente nada a ver isso. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem suas manifestações e lhe imprime ao semblante e até o conjunto de suas maneiras uma marca especial. Então, de repente, você pode estar num corpo que não tem nenhum traço assim, fino, sabe, é um traço até grosseiro devido à condição que o corpo que você reencarnou, mas aquela pessoa tem gestos tão educados, tão finos, que parece assim que é uma pessoa tão fina, apesar do corpo grosseirão. Entendeu? É isso que o seguinte, Kardec diz, o espírito pode imprimir característica ao corpo físico. Ele imprime ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. Você olhava para o rosto de Chico, que não era um rosto belíssimo, mas imprimia o quê? Uma suavidade, uma certa beleza, uma ternura. É assim que sob o envoltório mais humilde se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade. Enquanto sob a indumentária do grande Senhor se vê em algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas oriundas, originadas ali da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontraram nesse meio o seu elemento. Enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, elas se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira se não como reflexo daquilo que o Espírito foi antes? É verdade? Então, você pega às vezes a pessoa que foi ali nasceu como se chama no berço de ouro, mas é um grosseirão, uma grosseirona, não tem jeito. E às vezes pessoas que nasceram que no berço não era lá de ouro, mas é uma pessoa tão fina, tão educada e quando está nesse meio ela consegue se socializar de uma forma tão conquista do Espírito. Ficou claro, gente? Foi bom? Eu vou dar um aviso. A titia vai tirar umas férias. É curta, são 13 dias só. Então, a próxima terça-feira vocês estarão sendo conduzidos pelo nosso querido Augusto. Ele diz, ai, tia, vai, por livre e espontânea pressão. Se Deus quiser, ele, a Cecília, tal Murilo aqui também e vocês irão gravar o estudo. Olha lá que bonito. Então, vamos fazer o seguinte, dia 15 é feriado, nós não teremos atividade, tá bom? As pessoas que acompanham o estudo em casa já sabem que é próximo dia 15 nós não teremos atividade, tá bom? Na semana seguinte, é dia 22, é isso? nós teremos atividade e aí vocês poderão fazer junto que a Lourdes também conduz o nosso estudo, tá bom? Ficou claro? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando Jesus disse que aqui ele iria fazer a pátria do evangelho dele, ele está dizendo assim, a pátria é a oficina, para a oficina você manda o que está precisando de reparo. Então, a característica do nosso país é esse. E esses espíritos que somos nós, a grande maioria, estão encarnados no Brasil. Por isso, a nossa dificuldade em todas as áreas. Jesus é trabalho, não é repouso. Porque eu não posso dizer que eu tive várias vidas. A vida, ela é uma só. Dentro dessa vida, tem várias existências. Nós não lembramos a história do passado. mas as emoções a gente não esquece e as conquistas morais também não. Vou repetir uma coisa que a gente fala, mas não reflete. Aonde está gravada a lei de Deus? Ela está gravada, foi dada para todos, todos. aí perguntou Kardec, se a lei de Deus está gravada na consciência, por que Deus envia os profetas? Os espíritos responderam, para lembrar o que vocês esqueceram. Então, eu não preciso aprender a ser bom, porque a minha essência é boa. A lei de Deus está gravada em mim. Isso não era algo que eu precisava aprender. O que nós estamos fazendo aqui é lembrar o que nós esquecemos. Porque a natureza humana, que é a essência divina, é de amar, é de fazer o bem. Esquecer, gente, não é uma coisa de memória. Esquecer é deixar de viver. Há milênios nós esquecemos. Então, há alguns de nós ainda repetimos para que haja desenvolvimento moral, é necessário que haja desenvolvimento intelectual. O moral já estava em nós. A lei já estava gravada em nós. Quando é que nós vamos deixar de fazer o mal? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Tu sabes quando tu começa a sentir a angústia por ter feito o mal? Esse é o momento que começa a mudança. Enquanto eu estiver me alegrando com as minhas atitudes equivocadas não tem mudança. Uma conduta moral alcançada você nunca mais perde. Se caiu é porque ainda não tinha conquistado. É a fala do nosso Senhor Jesus dizendo que nós devemos acumular tesouros nos céus onde o homem não rouba, as traças não corroem e o ferrugem não destrói. Esses tesouros espirituais é justamente a minha condição moral. Então uma condição moral alcançada eu nunca mais venho a perder. Eu posso ficar parado mas regredir não. Se eu fizer uma autoanálise cada um de nós fizermos uma autoanálise e ainda nos identificamos e nos encontramos ainda com erros primitivos e primários isso quer dizer que ainda estamos há milênios fazendo isso. Nunca melhorou é isso mesmo. Tanto é que ainda estamos fazendo. Então para eu saber do meu passado basta eu olhar quem eu sou hoje o que eu estou nesse momento o que eu estou fala de tudo que eu já vivi no passado tudo que eu trago dentro de mim eu não preciso fazer nenhuma regressão para saber quem eu sou porque o espírito ele não está aprisionado ao corpo o espírito ele reflete quem ele é nós não reencarnamos para fazer de novo o que fizemos no passado nós reencarnamos para justamente educar as nossas más tendências então essa história faça o que dá na tua cabeça não faça não que você vai ter que pagar um preço muito alto faça sim aquilo que está de comum acordo com as leis que regem o universo e para nós fazermos isso nós temos que o que lutar e lutar o que muito nós não temos como esconder o nosso passado eu posso não lembrar mas eu não vou deixar de sentir e o outro ao contato comigo também não poderá deixar de sentir quem quem são os de casa hoje aqueles que no passado tu arrumou a encrenca mas se você tem uma família complicada de duas uma ou é do passado e se é filhos não necessariamente às vezes é do passado normalmente isso vem na condição de irmãos assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar vamos assim agradecer a Deus nosso pai a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudos e reflexão graça te Deus a Jesus o amor Amém.